Rainbow Friends atualizou e eu já estou aqui a caminho do parque de diversão, isso mesmo, o ODD World. Será que o capítulo 2 já está pronto e eu posso entrar dentro do parque? E até mesmo apertar o botão aqui do elevador e ver o que tem dentro dele, porque eu estou muito curioso e vocês também, né? E até mesmo aí explorar o duto, isso mesmo, o famoso duto de ventilação. Será que a gente vai encontrar o monstro roxo nesse episódio, galera? Bom, eu vou aproveitar que estou aqui em frente, o parque de diversão, e a gente vai lá, galera. E olha só isso, eu tenho uma lanterna, cara. Se eu tenho uma lanterna aqui, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode ter algum monstro ali, véi. Mas eu vou tirar a lanterna aqui, vamos assim mesmo, porque eu vou mostrar primeiro o parque de diversão, o famoso ODD World. Eu só estou com medo aqui, rapaziada, que eu estou achando que deve ter algum monstro aqui. Eu espero que não, ó. ODD World, a gente vai entrar finalmente no parque de diversão, cara. Como assim, véi? Calma, vamos de boa aqui, galera, para ver se a gente não vê nenhum monstro. Eu vou mostrar primeiro tudo o que tem aqui no parque, porque está muito top esse parque de diversão. Apesar que eu acho que ele não está funcionando, ó. Está escrito aqui, ó, ODD World. E tem umas barracas também, porém não está vendendo nada aqui na barraca. Tem uma jaula aqui e tem uma roda gigante. Nossa, olha a montanha-russa lá, galera. Que top, cara. Beleza, vamos entrar aqui nessa montanha-russa não, na roda gigante, porque eu quero explorar isso aqui melhor. Vamos ver se funciona pelo menos esse brinquedo, né? Vamos sentar aqui. É, funcionou, galera, ó. Está andando. E para quem não está entendendo nada aí, você deve estar se perguntando, Leap Blocks, eu entrei no Raybon Friends e o Raybon Friends não está assim para mim. Como que você está no parque de diversão? Já chegou o capítulo 2, véi? Como assim, véi? Galera, é o seguinte, esse aqui não é o Raybon Friends oficial, e sim uma cópia. E eu estou mostrando para vocês aqui porque eu estou achando que o capítulo 2 vai ser basicamente assim, cara. E está muito legal. Olha só essa montanha-russa, galera. Porém, aqui, ó, não tem muito o que fazer, tá vendo? Eu estou mostrando o parque mais para vocês verem mesmo como pode vir esse capítulo 2. E deixa aqui nos comentários se você acha que vai vir esse ano ainda ou no ano que vem. Eu acho que vai vir só no ano que vem, galera. Porém, eu espero que venha um parque de diversão assim, ó. Está muito top. Só que vai ter missão para a gente fazer. Eu percebi que aqui, galera, pelo menos onde eu estou aqui, não tem nenhum monstro. Eu vou deixar esse jogo na descrição para vocês entrar e explorar tudo, beleza? Agora vamos sair do parque aqui porque, pelo que eu percebi, não tem nada demais nesse parque. Então vamos lá para o teatro porque lá guarda um grande mistério e eu quero mostrar isso para vocês. Bom, estou aqui no teatro, galera, e como vocês estão vendo aqui, ó, capítulo 1 e capítulo 2 e cinemática. E se eu entrar aqui, ó, eu vou para o capítulo 2, que seria aquele parque que eu estava, que vocês viram. Não tem nada demais lá, porém, depois eu vou deixar na descrição aqui esse mapa para vocês explorar tudo. E esse cinemática aqui, ó, se eu clicar aqui, olha o que acontece, rapaziada. Basicamente, aparece um monstro vermelho todo cheio de sangue e vindo na minha direção. Porém, só acontece basicamente isso, mais nada, galera. E aqui, ó, tem os monstros de Rainbow Friends, o laranja, o verde e o azul. Inclusive, quando o Blue aparece na minha tela, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal. Então deixa o like aí e se inscreve. Faltou um monstro roxo aqui, mas tudo bem. E tem uma versão aqui, galera, ó, do Blue aterrorizante. Isso mesmo, ó, o Blue na versão aterrorizante azul, amarelo, verde. Várias cores tem, tá vendo, ó? Tem o verde aqui também, ó, amarelo. Muito top. Agora vamos lá para dentro do teatro, porque eu quero mostrar tudo o que tem aqui nesse Rainbow Friends capítulo 2, né? Na verdade, não é bem o capítulo 2, porém tem algo diferente aqui, ó. Eu consigo abrir a porta e eu já estou no esgoto. Isso mesmo, na casa do Green, galera. E eu vou explorar tudo aqui, porque eu quero ver se tem algo misterioso para mostrar para vocês. Calma. Vamos com calma aqui e vamos ver. É, aparentemente tem uma parte do duto aqui, porém, galera, eu já vou subir lá. Eu vi uma cortina aqui, ó. Quer ver, ó? Tem uma cortina aqui bem suspeita. Vamos ver se dá para entrar aqui. O que é isso? Será que dá para entrar? Está meio estranho isso aqui. Ah, ele sobe, ó. Eu acho que sobe, hein? Calma aí. Fiquei curioso agora. É, eu não sei se sobe. Ah, dá para apertar. Deixa eu ver, calma aí. Aqui, ó. É uma porta, galera. Beleza, vamos entrar para ver onde a gente sai. Ah, não sai em lugar nenhum, ó. Não tem nada de mais aqui. Beleza, então vamos subir lá no duto, porque eu quero ver se tem algo misterioso lá. E até mesmo no elevador, igual eu mostrei para vocês, né? No começo do vídeo. O que pode ter naquele elevador, cara? Calma aí. Eu acho que é do outro lado. Nossa, meu boneco deu uma girada aqui, cara. Que doideira. Beleza, galera. Vamos subir lá e vamos explorar. Tá, não dá para mim ir para aquele lado, então vamos por esse aqui mesmo. Deixa eu ligar aqui minha lanterna, porque vocês sabem que eu tenho uma lanterninha aqui. E vai que aparece o monstro roxo do nada aqui. E eu estou com medo dele aparecer. Eu espero que não, né? Nossa, está fechado, galera. Ah, dá para abrir. Vamos apertar aqui para ver o que acontece. Ah, eu teleportei, ó. Nossa, onde que eu vou cair aqui? Nossa, que barulhada, galera. Eu saí bem no banheiro aqui, onde o Blue toma banho, cara. E vamos explorar direitinho isso aqui para ver o que tem nessas partes. Será que dá para eu entrar aqui? Nossa, dá para eu atravessar aqui o armário. Cara, que curioso isso aqui, galera. Como que eu vou passar para cá? Beleza, consegui. Consegui. Ó, tem uma escada aqui. Ah, essa escada é a escada que fica lá no banheiro. Mas beleza, vamos ver se eu consigo subir. Tá. E agora? Como que eu vou para lá? Acho que só usando emote, galera. Vou ter que usar o emote aqui. Porque eu não vou conseguir agachar. Ele não agacha nesse Wrable Friends. Consegui, boa. Beleza, vamos explorar. Vamos ver o que mais que tem aqui, cara. E vamos ver no banheiro. Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu apagar essa lanterna, porque aqui está claro, né, galera? Olha, tem uma chave aqui. Planta hidráulica. O que está escrito? Se comporto raro, me preocupa nos mant... Ah, está em espanhol, galera. Está escrito em espanhol aqui. Mas beleza, ó. Ah, tem alguma coisa para a gente pegar aqui. Opa, pegar não. Dormir. Vamos ver o que acontece. Nossa, dá para dormir? Que da hora, galera. Olha lá. Mas eu não estou aqui. Cadê eu? Estou invisível, cara. Mas beleza, velho. Será que dá para pegar aquela chave? Fiquei curioso, galera. Para ver o que acontece se eu pegar aquela chave. Nossa, tem um sangue aqui. O que será que é isso, cara? É, não aconteceu nada demais, rapaziada. Mas beleza, né? Eu dormi ali, não mostrou. Estava meio bugado. Agora vamos ver se eu consigo pegar essa chave, ó. Dá para me clicar. O que será que é essa chave? Estou com a chave aqui na mão. Nossa, será que abre alguma coisa? Planta hidráulica. Vamos lá na planta hidráulica, rapaziada. Que agora eu estou curioso, hein? O que será que isso aqui vai abrir, velho? Aqui, ó. Planta hidráulica. Beleza. Abri a porta. Aqui não tem nada de mais. É, eu acho que é aqui, ó. Ah, aqui, ó. Door. Vamos abrir aqui o elevador. Nossa, lá vai abrir, rapaziada. Porém, eu estou com essa chave na mão. O que eu faço com essa chave? Calma aí. Antes de eu entrar ali no elevador, deixa eu ver o que tem aqui. Não, aqui não tem nada. Opa. Não, não tem nada para me abrir. Beleza. Vamos entrar lá e vamos ver se vai me levar para algum lugar, galera. Eu estou muito curioso, mas eu estou com medo ao mesmo tempo. Não sei se eu coloco minha lanterna. Ai, galera. O que será que pode acontecer comigo aqui, hein? Eu estou com medo de se jogar lá e morrer. Beleza. Vamos se jogar, então. Vamos ver. Nossa, o Blue! Você viu, galera? Apareceu o Blue numa versão feia, né? Aterrorizante, igual eu mostrei para vocês. Nossa, eu vou ter que voltar lá. Calma. Vamos lá de novo, ó. Capítulo 1. Pronto. Cortei caminho aqui. O que é isso, galera? Eu quero saber o que acontece com aquela chave. Eu peguei a chave aqui, porém, não... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, pelo menos, ó. Eita, eu peguei duas chaves. Dá para me pegar várias chaves. Nossa, velho. Está muito bugado esse jogo. Beleza. Eu não vou conseguir entender muito bem. Porque está em espanhol ali, galera. Mas de boa, ó. Vamos de novo aqui? Daqui a pouco eu vou ali na sala do monstro vermelho para ver o que... Nossa, o Blue apareceu ali. Que medo, cara. Vocês viram? Ele subiu, galera. Bem na hora. Nossa, deu um medo, cara. Deixa eu olhar aqui para cima. Nossa, eu juro que eu vi ele subindo. Ah, será que eu consigo grudar aqui, ó? Eu posso descer devagar aqui, né, galera? Calma aí. Eu estou com medo. Não, vai, vai. Ah, não aconteceu nada. E agora? Para eu sair daqui? Lascou. Fiquei preso. Você viu o Blue? Ele fica subindo e descendo, galera. Eu acho que está bugado o jogo. Porém, no elevador não tem nada demais. Vocês viram aí que é apenas o Blue que está ali. Beleza. Então, vamos na sala do monstro vermelho agora. Porque eu estou curioso para saber o que tem lá. Será que eu consigo entrar nesses dutos? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. É, não tem nada. O monstro roxo não está por aqui. Vamos com calma aqui, galera. Deixa eu ver. Os bloquinhos estão aqui. E tals. Vamos lá. Eu vou lá na sala do monstro vermelho. Vai saber se tem algo lá. E também no castelo, né? Porque o castelo, a última vez que eu fui, estava aberta a porta, né? Deixa eu ver. É, eu acho que não tem nada, rapaziada. Aqui não tem nada. Está tudo desligado, né? O PC não funciona ali. Está do mesmo jeito. Nossa, tem um Green aqui. Será que ele me pega? Ih, eu acho que ele me pega, galera. Eu tenho que tomar cuidado. Calma. Ele está vindo? Ixi, espera aí. Eu vou ter que dar a volta. Dá para me correr. Eu vou correr aqui, ó. E vou ir mais rápido. Calma aí. Nossa, será que tem uns monstros aqui, galera? De Rainbow Friends? Eu vi o Blue naquela versão ali, aterrorizante. Ah, aqui está fechado, ó. Ah, deixa eu ver se eu consigo ir lá para a parte do final. Pelo menos aqui nessa versão do Rainbow Friends capítulo 2. Não, aqui também não dá, ó. Está vendo? Não tem nada. Eles não fizeram nada aqui. Beleza, vamos lá. Eu vou sair aqui, porque agora eu vou lá no castelo. E lá a gente vai ver se a sala do monstro vermelho está lá, né, galera? Está naquela parte do castelo onde fica aquela porta. Deixa eu ver se Duto está aqui. Não, o monstro roxo também não está aqui. Aqui não tem nada de mais. Nossa, que top. Lembrando que vai estar na descrição para vocês explorar esse mapa, beleza? Nossa, estou todo bugado aqui, velho. Vocês viram? Ai, o Green está aqui. Não acredito. Que susto, galera. Vocês viram? Eu caí no meio do nada, no chão. E o Green me pegou. E eu quero ver o que tem no castelo. Só falta o castelo. Calma. Vamos lá rapidão. Que agora eu vou conseguir. É só tomar cuidado com o Green, galera. Caramba, o Green está aqui, cara. Não acredito. Ah, tem a toca do monstro laranja também. Eu quero ver o que tem lá. Será que tem algo lá também? Aqui, aproveitar que o Green não está. Vai, 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 vai. Vamos ver. Ah, não tem nada, galera. Está fechado. You only slow me down. Sei lá, não sei ler em inglês aqui. Mas eu acho que é. Você me atrasou. Alguma coisa assim. Porém, não tem nada de mais. Então, vamos correr aqui. Vamos colocar para correr aqui. Vamos lá na caverna. Falta a última parte, galera. Para a gente explorar do mapa. A caverna. A famosa caverna. Ai! Que susto, cara. O monstro laranja me pegou. E eu não consegui explorar o que tem lá. Calma. Vamos ter que ir mais uma. Só falta a caverna, galera. Só falta a gente explorar a caverna. Para ver o que tem lá. Se tem algo misterioso ou não. Nossa, cara. Que susto, rapaziada. Que da hora. Esse Raybon Friends aqui. Essa cópia aqui. Que tem o capítulo 1 e o 2. Está muito top. E vocês vão poder explorar. Ai, ai, ai. Corre, corre. Corre do laranja. O ruim que eu não consigo se esconder, galera. Ai, ele vai me pegar. O bom que eu estou rápido, cara. Vai, vai, vai. Corre, corre. Pronto. Acho que agora eu corri. Já era, hein. Nossa, ele está vindo. Ai, ele ficou lá. Olha lá. Nossa, galera. Será que eu consigo jogar ele aqui no elevador? Calma. Eu preciso... Eu preciso tentar abrir isso aqui. Eu vou abrir de novo aqui, galera. E vou jogar o monstro laranja lá. Calma aí. Aí o Blue vai pegar ele, cara. Só que... Nossa, velho. Esse jogo está muito bugado, rapaziada. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente caí no meio do limbo, cara. No meio do nada. Beleza. Vocês podem explorar aí. Esse mapa vai estar na descrição. Deixa o like aí e se inscreve no canal.